A obesidade é um dos maiores problemas de saúde do mundo. O número de pessoas acima do peso cresce anualmente. Além de ser prejudicial à saúde, ela também pode desencadear uma série de doenças. É importante realizar consultas regulares e manter uma alimentação equilibrada. Com isso, muitos outros problemas que a obesidade traz podem ser evitados. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Além disso, ela também é um fator de risco para uma série de outras doenças. Nós podemos destacar todas as doenças, principalmente cardiovasculares. A gente pode ter aumento de pressão arterial. Nós podemos ter deslipidemias. Um aumento do colesterol ruim. Uma diminuição do colesterol bom. Aumento dos triglicerídeos. Também temos um aumento da glicose. A pessoa pode vir a tornar-se um diabético tipo 2. E outras doenças também, não somente relacionadas à questão cardiovascular. Mas também a gente sabe que a obesidade está vinculada a alguns tipos de câncer. Câncer de cólum, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de mama. Doenças osteoarticulares, porque esse excesso de peso, obviamente, sobrecarrega toda a parte articular. Então, na realidade, é uma série de doenças. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, no Brasil, a obesidade aumentou 60%. Alguns especialistas atribuem o aumento de peso a diversos fatores, que podem ser desde econômicos e culturais, até hormonais e genéticos. A especialista em nutrição explica como isso ocorre. A genética, ela interfere, sim, no fator de obesidade. Mas ela não é um fator que vai ser determinante. O que significa isso? Que não é porque os meus pais são obesos que eu vou necessariamente ser uma pessoa obesa. Existem casos de obesidade em que é necessário fazer uma cirurgia. O procedimento é chamado de cirurgia bariátrica, mais conhecida como a cirurgia de redução de estômago. Porém, fique atento, não é todo mundo que pode fazer. Em alguns casos, há uma necessidade, sim. A pessoa já tentou todos os tipos de métodos e teve insucesso. Aí ela pode estar fazendo o uso dessa cirurgia. Somente os pacientes com obesidade mórbida. Então, tem lá um índice que a gente observa, através do IMC, para avaliar se realmente a pessoa está em condições. Obviamente que uma série de fatores são analisados. É um fator psicológico. Então, você tem que consultar o seu médico para ver se há essa possibilidade. Na busca de uma solução rápida para a perda de peso, muitas pessoas acabam optando por dietas caseiras, sem a orientação de um profissional especializado. É importante destacar que as famosas dietas da moda podem trazer riscos à saúde. Cada um é de uma maneira, tá? A gente nunca vai prescrever uma dieta igual para uma pessoa e para outra. São dietas diferentes, protocolos diferentes, né? Porque nós somos únicos. Então, essas dietas muito abrangentes, dietas de livro, dietas de internet, essa dieta de um amigo meu que eu peguei, a dieta específica, sem carboidrato, só com proteína, a dieta do ovo. Esses dias eu ouvi também uma paciente que fez a dieta do ovo, né? Uma pessoa com dieta do abacaxi, da sopa, da lua, enfim. Essas dietas, assim, elas não funcionam. Por quê? Tudo que eu não consigo manter para sempre, até a minha vida para sempre, não vai ter sucesso, tá? Então, por isso que eu tenho que ajustar um plano alimentar, com pequenas mudanças, tá? Mudanças de hábitos alimentares que vão ser duradouros para sempre. O tratamento para as pessoas que sofrem com a doença deve ser monitorado por uma equipe multidisciplinar, além de estar acompanhado por uma mudança de hábitos. A gente tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar, tá? Obviamente, com que tipo de profissional? O educador físico, né? O educador físico faz o quê? Trabalha o paciente a questão da atividade física, que a gente sabe que a atividade física é super importante para o processo de perda de peso, para o bem-estar geral. A gente trabalha com psicólogo, em alguns casos, porque tem pacientes que são muito compulsivos ou pacientes que têm transtornos alimentares, como bulimia, anorexia. Então, são transtornos sérios que um profissional, como um psicólogo e um psiquiatra, em alguns casos, é muito importante. É indispensável, eu diria. E até mesmo um médico endocrinologista, né? Para evitar que a obesidade se desenvolva, é necessário levar em consideração alguns cuidados. Primeira coisa, a gente tem que se alimentar de uma maneira variada, tá? Então, assim, frutas, vegetais, de forma variada. Não fica sempre no mesmo vegetal, sempre na mesma fruta, né? A gente vê banana, maçã e mamão, né? Acaba ficando sempre naquelas frutas. Vamos começar a ingerir alimentos diferentes, porque os nutrientes que estão presentes em um alimento, eles não estão necessariamente no outro ou se estão em quantidades diferentes. Então, essa variedade é importante, tá? Obviamente, comer muitas frutas, muitos vegetais. Nós precisamos consumir proteínas, sim, carnes, queijos, leites, mas proteínas mais magras. Vamos deixar de lado aquelas carnes com aquela gordura aparente, frituras em excesso, né? Em relação aos carboidratos, vamos comer o quê? Carboidratos mais saudáveis. Que carboidratos que são esses? Os carboidratos integrais, tá? Então, o arroz integral, prioriza um macarrão integral, um pão integral, com moderação. Legenda Adriana Zanotto